Olá amigos, estou aqui em Moscou, na Rússia. Muito frio, muito frio, muito frio mesmo. Quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Jesus! Olá amigos de todo mundo, estou aqui em Moscou, na Rússia, na Praça Vermelha, a famosa Praça Vermelha. Muito frio, frio terrível. Não neva, era a expectativa, mas está muito frio. Quero desejar um Feliz Natal, um 2020 cheio de paz, cheio de alegria, de amor. Um Jesus nascido na vida de todos vocês. Deus abençoe, desde Moscou, na Rússia. Um grande abraço. Cheiro! Elevadores panorâmicos, com muita luz. E aqui, o sol que não tem no céu de Moscou, está aqui. É grande, viu? Essa é Renata Araújo, no metrô de Moscou, subindo as escadas rolando. Dobrou o metrô. Dobrou o metrô. Saiu uma cabeça, viu? Até na Rússia a cabeça é grande. Olha lá, gente, estou aqui na Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia. Noite, bastante fria. Infelizmente, não temos neve. Era o que nós queríamos. Mas está tudo muito bonito. Tudo muito massa. A famosa... Olha o que está ali. Where are you from? Where are you from? Está desperdida? Nobre aí, o Drô. Olá. Nobre aí, o Drô. Calimaratas. Bom dia. Olá, São Pedro, em Moscou. Temos aqui o castanho das cebolas, como diz a história, ali. A cebola ali, a cebola é ali. A cebola ali. Ali, ali, não é o de Londres. Não é o de Londres. Tudo bem. Olá. Tudo bem, o Drô. Calimaratas. Bom dia. Olá, São Pedro, em Moscou. Temos aqui o castanho das cebolas, como diz a história, ali. A cebola ali. A cebola ali. A cebola ali. A cebola ali. Ali, ali, não é o de Londres. Tudo bem. Olá. E aqui o famoso, acho que é o de Londres. Uma figura importantíssima na história, na história da humanidade da América. É a famosa Praça de Filhas. Alô, valeu. Moscou amanhecendo, na verdade são nove da manhã e o sol parece que quer aparecer. Mas está longe ainda, um nevoeiro, né, neblina, bem grande, o sol escuro ainda, o céu escuro. Se percebe muitas luzes ainda na cidade, e o dia de hoje promete ser bem frio. Para a nossa felicidade. Moscou amanhecendo, na verdade são nove da manhã e o sol parece que quer aparecer. Mas está longe ainda, um nevoeiro, né, neblina, bem grande, o sol escuro ainda, o céu escuro. Se percebe muitas luzes ainda na cidade. E o dia de hoje promete ser bem frio. Para a nossa felicidade. É Milena, para quem diz que não sei escolher hotel, está aí, o presidente russo. Olha a besteirinha de papai. E sou eu que estou aqui, viu? Vem aí.